Salve, salve, nação viajeira! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida. Eu tava com saudades de aparecer por aqui, né? Faz tempo que você que nos acompanha há tanto tempo não me vê, certo? E a proposta do vídeo de hoje é justamente comunicar a você por que a gente tá sumido, quais são os próximos passos e como você pode ver aqui embaixo, estamos chegando nos 100 mil inscritos. Uma marca incrível aqui pro nosso canal dentro dessa plataforma maravilhosa que é o YouTube. Então, já fica o apelo, se você tá chegando agora, inscreva-se, toca no sininho pra ativar as notificações, deixa o seu like e compartilhe o nosso canal, compartilhe esse vídeo e tantos outros do nosso canal com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de trabalho, todas as pessoas que você conhece, que gosta de viagem e gosta de aventura, porque esse canal aqui é especializado em dicas de viagem, de turismo, de aventura, de expedições, de vida nômade, ganhar dinheiro na estrada, empreendedorismo digital associado à viagem, tá? Então, tem uma série de vídeos, uma série de playlists, dá uma navegada aqui pelo canal que você vai curtir muito. Eu tenho certeza se você, assim como nós, é amante da natureza, é amante do turismo, da viagem, de aventura. Então, o vídeo de hoje tem essa proposta, dá uma resumida pra quem tá chegando agora, como foi a nossa história até aqui e como será a partir de então. Então, o vídeo de hoje vai ter essa dinâmica junto com Mariana Beluco. É isso aí. E toda essa trajetória que o Plácido tava contando, trouxe a gente até esse momento em que o Livre Partida, aqui no YouTube, tá chegando a 100 mil inscritos. Esse é um marco muito legal pra gente, porque nos últimos tempos a gente não tem produzido muito conteúdo, né? Tocar um canal de viagem sem estar viajando realmente é um desafio. Ao longo de bastante tempo a gente foi colocando bastante conteúdo de dica, muita coisa relevante aqui pra você, mas é fato que nos últimos tempos a gente deu uma desacelerada, mas ainda assim o Livre Partida continua contribuindo com muita informação boa, relevante e séria nesse meio de viagens e turismo e a gente tá muito, muito feliz com essa marca. Então, se você puder compartilhar o nosso conteúdo, a gente vai ficar muito feliz, muito agradecido, porque pra gente esse é um reconhecimento do nosso trabalho, né? Já faz muitos anos que a gente produz conteúdo aqui no YouTube, essa nunca foi a nossa profissão principal, né? A gente toca as nossas vidas, mas o Livre Partida sempre teve um cantinho especial no nosso coração, tanto que a gente continua mantendo o canal, mesmo já tendo se separado, mesmo já tendo parado de viajar, né? Já não estamos mais vivendo essa vida nômade há um tempo, mas mesmo assim a gente continua tocando o Livre Partida e sempre que possível a gente continua produzindo novos vídeos com novas dicas e novas informações aqui pra você que acompanha o nosso canal e pra gente é sempre muito especial sentir o carinho, sentir a interação que a gente tem aí com você que tá em casa. Então, se você gosta do nosso conteúdo, contribui com o crescimento desse trabalho, porque isso com certeza vai levar mais informação adiante pra outras pessoas. Então, compartilha o vídeo, sempre que você vê algum vídeo que é importante, que tem uma informação legal, compartilha. Compartilha com quem você acha que pode gostar, que pode achar esse conteúdo relevante também, porque tem muita coisa, muita bagagem aqui no canal que ao longo desses anos a gente foi acumulando, baseado em todas as experiências que a gente já teve aí ao longo desses anos todos de estrada, né? Então, um resumão aqui da nossa história, tá? Que começou há quase 10 anos atrás. Sim, nós estamos aqui em meados de 2022, há uns 9 anos atrás, pra ser mais exato, em meados de 2013, a Mari chegou pra mim e relatou que tava um pouco cansada da vida paulistana, agitada e queria viver um tempo viajando. E eu disse, bora, vamos lá. Então, a gente se organizou. A princípio, a ideia era fazer uma viagem de Kombi pela América do Sul. E nessa brincadeira a gente conheceu um monte de gente bacana dentro desse universo da viagem, da aventura. Principalmente por causa do Mundo por Terra, do Roy e da Michelle, né? A gente resolveu dar uma volta ao mundo. Já que ia largar tudo pra viajar, vamos fazer direito, certo? Então, nesse meio do caminho a gente pegou um Brasil ali em crise, né? Nessa época de 2013, 2014. A gente correu atrás pra juntar uma grana, tá? E parti em 2015. A gente botou a data ali em novembro de 2015. E em novembro de 2015, então, nós partimos para essa aventura muito louca com um Land Rover Defender, tá? Toda essa história tá documentado por vídeos. E também pelo nosso livro, ok? Se você olhar aqui na descrição desse vídeo, você tem o link que você pode comprar o nosso livro e ajudar aqui. O canal ajudar o livro e partida, tá? Então, esse livro ficou lindo demais e conta toda a nossa história. Essa história que eu tô resumindo. E o dinheiro que a gente juntou era o suficiente pra chegar até o Alasca. E nós chegamos até o Alasca. E aí lá nos Estados Unidos a gente deu os pulos ali pra conseguir mais uma graninha. Vendemos o nosso carro, fizemos um mochilão pela Ásia. Depois fomos pra Europa, compramos um outro carro lá. Viajamos pela Europa de carro, um pedaço do Oriente Médio. Voltamos, vendemos o carro, fizemos uma outra parte do Oriente Médio de mochila. Depois voltamos pra Europa de novo pra finalizar essa viagem. Então, que durou dois anos e meio. Nós passamos por 57 países. E esse livro que eu comentei, que tá aqui na descrição pra você adquirir, ele ficou maravilhoso. Porque tem todas as fotos, tem todas as principais histórias, os contos, os causos da nossa aventura. E tem os QR Codes que levam a história, o leitor que tá ali lendo aquela história, pro vídeo. Então, ele é um livro extremamente interativo. E você vai curtir muito. Ele é ótimo pra presente e pra você ter na sua cabeceira, porque ele ficou realmente muito bonito. Então, dá uma olhadinha aqui na descrição. E esse foi o resumo de como foi a nossa história. É um resumão. Dois anos e meio, numa aventura que deu uma sensação de que durou dez anos. Aí, depois disso, quando a gente voltou pra São Paulo, a gente lançou esse livro e saiu pra viajar de novo. Saiu pra viajar, dessa vez, com uma besta pelo Brasil. A nossa ideia era viajar pelo Brasil. E foi uma viagem muito legal, até o momento que a gente retornou pra São Paulo. E teve a pandemia, onde nós nos separamos. Aí, continuamos aqui com o canal. Eu continuei viajando. A Mariana estacionou um pouquinho aqui em Sampa. Eu continuei viajando, mas de uma forma um pouco diferente. Ficando um tempo em cada lugar. Pelo Brasil. Fui pra Turquia. Todas essas histórias estão aqui no canal. E aí, quando chegou no finalzinho do ano passado, no finalzinho de 2021, eu resolvi parar um pouquinho de viajar. Porque eu dei uma cansada, pra ser bem sincero. Sete anos, né? Depois de sete anos viajando, eu dei uma cansada. E parei de viajar. E aí, eu resolvi voltar aqui pra Sampa. Eu estou com projetinhos novos. Que eu já vou falar quais são os meus projetos novos. E eu resolvi também focar nesse projeto. E ficar um pouquinho com a minha mãe. Que mora sozinha aqui em Sampa. E tal. E aí, nesse meio do caminho, a Mari foi pra Barcelona. Gravou uma série de vídeos sobre morar na Espanha. Sobre tirar a cidadania. Tem muito conteúdo bacana que ela gravou. E agora, ela vai comentar um pouquinho sobre os próximos planos. Como será daqui pra frente. Pra quem não sabe, eu estou morando em Barcelona, na Espanha. Já tem uns nove meses que eu tô por aqui. E meus planos agora são ficar por aqui por um tempo. Me estabelecer aqui em Barcelona. Curtir essa vida que eu construí. Que veio também muito por causa da viagem, né? Por causa do livre-partida. Essa ideia de morar em outro país, em outro continente. De ter essa experiência de morar fora do Brasil. Foi muito por causa do livre-partida também. E por muito, muito tempo eu fui juntando as pecinhas do quebra-cabeça. Me preparando pra poder fazer essa mudança na minha vida. E já faz quase nove meses que eu tô aqui. Tô gostando muito. Tô bem feliz de estar aqui em Barcelona. E meus planos agora são ficar por aqui mais um tempo. Curtir, né? Ter uma vida um pouco mais estável. Porque nos últimos anos, estabilidade não foi uma palavra que fez parte da minha vida. Muitas, muitas mudanças foram acontecendo ao longo desse tempo. E agora eu quero assimilar um pouco tudo isso. E curtir essa fase, né? Essa fase de vida aqui em Barcelona. Então, os planos por enquanto se resumem a manter a minha vida por aqui. Estabilizar, né? Porque uma mudança de país, ela leva tempo até a gente reconstruir a nossa vida. Então, com certeza, ainda vou precisar de mais um tempinho aí. Pra estar com tudo em ordem. Apesar de que cada dia a mais eu sinto que isso tá acontecendo. Mas ainda preciso aí de mais um tempinho pra sentir que tô com a vida tranquila aqui em Barcelona. E quando isso acontecer, né? Quando eu sentir que dá pra retomar um pouco mais o ritmo de viagem. Voltar a conhecer novos lugares. Com certeza eu quero usar a Barcelona, né? Que tá aqui no centro do mundo. Pra servir como uma base, né? Como uma base de outras viagens. Outras pequenas viagens. Então, aproveitar que eu tô aqui na Europa. E conhecer outros lugares. Aproveitar que a distância pra muitos lugares é mais curta. Tem muita oferta de passagens. Muita oferta de lugares próximos pra conhecer. E aos pouquinhos eu quero ir fazendo isso com mais frequência. Então, esses são os meus planos pro futuro. O Livre Partida vai continuar fazendo parte aqui da minha rotina sempre que possível. Verdade que não é a prioridade nesse momento. Mas sempre tá aqui. E sempre que possível vou produzindo conteúdo. Mostrando um pouco desses lugares pra você. Espero que você continue acompanhando a gente. Espero que você continue apoiando o nosso trabalho. O nosso canal com esse carinho. Que já é característico de cada um de vocês. Muito legal, né? Ver esses novos planos da Mari. Plantando uma nova vidinha ali em Barcelona. Muito legal acompanhá-la. Continue aqui com a gente. Acompanhando essa história. E acompanhando também a minha história. Como eu comentei. O meu objetivo foi voltar pra São Paulo. Onde eu tenho aqui essa escola maravilhosa. Que é a do meu querido diretor André Mafra. Onde eu trabalho com o The Rose Method. Que você pode fazer aulas comigo online. Vou deixar aqui na descrição também o link pra você fazer aula comigo. Tem o meu canal também. Onde tem vários vídeos sobre o The Rose Method. E tem o canal também da Mari. Tá tudo na descrição. Pra você acompanhar. E aí eu estou com novos projetinhos. Que em breve eu vou dar as caras aqui pra falar mais. Mas está associado com produção de conteúdo. Sobre autoconhecimento e expansão de consciência. Tá? São conteúdos muito legais que vão ser lançados. E em breve eu venho comunicar mais. Então pra isso eu preferi vir pra São Paulo. Um outro motivo é que como eu comentei. Eu dei uma cansada de viajar. Fiquei sete anos viajando numa vida nômade. E agora eu resolvi estacionar um pouquinho. É pra sempre? As pessoas me falam. Ah, mas não dá mais vontade? Cara, vira e mexe dá vontade de viajar. Então eu não acredito que seja pra sempre. Porque uma vez nômade. Uma vez viajante. Sempre nômade viajante. A cabeça sempre fica pensando em viagem e tal. Mas por enquanto a ideia é ficar de boa aqui na minha rotininha em São Paulo. E o outro motivo é a minha mamãe. Mamãezinha. Ela tava aqui sozinha e tal. E eu tava com saudade da minha mamãezinha. Que eu fiquei tanto tempo longe. E aí eu resolvi voltar pra ficar com ela. E esses foram os três principais motivos de eu voltar pra Sampa. E ficar aqui. E esses são os meus próximos objetivos pra um futuro próximo, né? Fazer esse projetinho que eu tenho em mente. Vingar. Trabalhar no meu canal. Ficar ali com a minha família. Aqui em Sampa. E estabelecer essa rotina. E sempre quando eu for fazer viagens esporádicas. Eu vou compartilhar com vocês. Porque esse canal, a partir de agora, vai ficar aberto a essas experiências. Tanto as minhas quanto as da Mari. E a gente vai compartilhando aqui com você. Então siga nos nossos outros canais. Porque tem muito conteúdo bom se você curte esses temas. De autoconhecimento, expansão de consciência, inteligência emocional, meditação. Que você vai curtir muito. O próximo vídeo será o Livre Partida Responde. Se nesse resumão todo você ficou com alguma dúvida. Você ficou curioso com alguma coisa. Deixa aqui nos comentários a sua pergunta. Pra no próximo vídeo a gente fazer o Livre Partida Responde. A gente no Instagram fez uma... Abriu uma caixinha de perguntas. Uma galera perguntou. E eu quero que você deixe aqui nos comentários a sua pergunta. Pra gente responder. A sua curiosidade. Sobre viajar. Sobre a nossa vida. Sobre qualquer coisa. Pra gente trocar uma ideia. E responder aqui a Nação Viajeira. Os seguidores aqui do canal. Então coloca nos comentários a sua pergunta. Pra gente fazer o próximo vídeo. Que é o Livre Partida Responde. Então fica ligado. Que o próximo vídeo vai ser bem legal também. E ficamos por aqui. Então esse foi o resumão da nossa história. Do passado, presente e futuro do Livre Partida. Se você curtiu. Deixa o like. Inscreva-se no canal. Pra ajudar a gente a chegar nos 100 mil inscritos. Compartilha com a galera. Tá? Com seus amigos. Pra gente crescer ainda mais. Bater logo. Esse... Esse marco histórico. Aqui do Livre Partida. E lembre-se de dar uma olhadinha na descrição. Pra você visualizar nosso livro e nossos canais. Ok? Até o nosso próximo vídeo. E bora continuar viajando junto. Falou.